Alô, tem galinha? Ah, não tem? Tá bem, obrigada. Alô, vocês verem pintinho? Alô, tem galinha? Alô, bom dia, tem galinha? Galinha? Pintinho? Isso, eu quero das galinhas poedeiras, galinha que bota ovo. Ah, tem? Quanto tá a galinha? Ah, tá ótimo, tô indo aí buscar. Tô indo buscar agora. Errei, gente, bora lá, que até meu marido se empolgou pra ir junto, ó. Já tá aí dentro do carro esperando. Vamos lá, tô ansiosa pra ver essas galinhas. Galinhas! Bom, vocês que acompanharam o último vídeo aí, viram que eu fui levar o Faísca e o Fumaça e lá nos vídeos anteriores eu já tive que doar o Vitória e o Valentim também. Se vocês não assistiram, é só voltar os outros vídeos aí pra conferir, tá? Então agora o Faísca e o Fumaça foram morar lá no meu vizinho do sítio e eu quero ter galinhas para ter ovos em casa. Então, é por isso a minha busca por galinhas poedeiras. São as galinhas criadas pra botar ovos, né? Num sistema aí bem natural, são as galinhas felizes, botando os ovos orgânicos, sem nada aí de químico nesses ovos pra gente poder levar uma vidinha mais saudável. E criar galinha é bom demais. No vídeo de hoje também eu vou mostrar pra vocês como identificar a galinha macho da galinha fêmea quando ainda são pintinhos. Como saber o sexo dos pintinhos, né? Quando não dá pra identificar aí pela crista, quando estão um pouquinho maiores. Por isso que eu fiz essa confusão e comprei o Faísca e o Fumaça achando que eram duas galinhas e eram dois galos. Então, vamos lá que tudo isso no vídeo de hoje. Olhem isso. Até parou de chover. Parou de chover, tá querendo abrir um solzinho. E agora nós estamos chegando em Camboriú. Camboriú é uma cidade e Balneário Camboriú é outra. Balneário Camboriú é aquela cidade famosa, que tem aqueles prédios bonitos, que tem a praia. E Camboriú fica aqui pros fundos. Então, são cidades diferentes. Então, tem muita gente que diz, ah, eu vou pra Camboriú. Camboriú é aqui, ó, tá? E Balneário Camboriú é a praia. A título de informação, né? Tá vendo só? Então, aqui você também vai aprendendo algumas coisinhas. Vamos lá que nós já estamos quase chegando. Chegamos! Gente, quem de vocês é como eu, que prefere mil vezes vir numa agropecuária, em vez de ir no shopping? Ah, eu sou assim. Vamos lá, enfim, ver essas galinhas, que eu tô ansiosa e muito feliz. Ah, eu gosto de ver tudo. Principalmente as coisinhas para jardinagem. Aqui, minha felicidade, ó. Eita, que coisa legal. Se tiver algum equipamentozinho diferente, que eu já achei um aqui, ó. Já vou levar. Gostei desse. Não sei pra que serve, mas já vou me informar. O que é isso aqui, moço? Isso aí é como se fosse um chadão, né? Resulta aí pra, tipo, pra cortar bananeira, essas coisas. E pra capinar também dá, não? Não, isso aí é mais utilizado, tipo, pra cortar pé de bananeira, sabe? Ah, tá. Então, vamos deixar. Vamos entrar. Olha aqui. Olha quantos pintinhos. Ai, coisa mais bonita. Olha ali as carijó. Ai, o cinza. As poedeiras. Esses pequenininhos, meu Deus. Esses pequenininhos, eu pego na mão e esmago. Olha isso. Meu Deus, que gracinha. Codorna. Eita, que maravilha. Vamos escolher as minhas. Vamos lá. Vou levar uma carijó, vou levar as poedeiras e vou levar uma cinza também. Vamos escolher as galinhas. Fazer com o seu galinha. Eu vou dar um picado. Vou levar um picado. Vou levar um picado. Vou levar um picado. Vou levar um picado. Ai, deixa eu ir. Ó, o macho, ele sempre vai ter uma falha aqui, ó, na asa. Então, a asa não é inteira, como se fosse um leque. Quando essas peninhas secundárias aqui São menores do que essas primeiras É macho, tá? Então não é só pela crista que a gente olha Eu vou pegar uma fêmea pra mostrar aqui Olha a fêmea, ó A asinha é bem como se fosse um leque Completinha a asinha da fêmea, ó Pronto, estão aí minhas galinhas Olha lá, olha lá que bonitinhas Vou levar três Aí semana que vem eu volto pra ver mais alguma Nove reais cada galinha Agora vamos embora com os bichinhos Não, é aqui Indo embora com as galinhas Chovendo, vamos embora Voltou a chover Só parou de chover pra eu comprar minhas galinhazinhas, ó Tomara que não escape daqui Chegando em casa com meus bebês Vamos embora que eu já vou soltar essa turminha lá no viveirinho novo Olha lá que fofura, ó Vamos pra casinha nova Vamos antes da chuva Só porque o tempo hoje aqui tá uma loucura Vamos lá Eu já preparei um cantinho aqui Pra elas Ficarem separadinhas Até crescerem um pouquinho mais Chegou criança nova Chegou criança nova no pedaço E elas vão ficar lá atrás, ó Junto com a Josefina Que fica nesse espacinho ali separado Que senão o índio judia dela Então é aqui que elas vão morar Pronto, pronto, pronto Coisa mais bonita Eita, olha aqui quem que já veio ver Ei Saia daí, sua curiosa Saia daí Vai pra lá Olha aí as fofuras, gente do céu Uma vermelhinha Essa aqui de pescoço pelado carijota demais E a outra ali, ó Carijosinha Vamos saindo? Vamos Vamos saindo Olha que fofura Não, não Coisa mais bonitinha do mundo Saia Isso Pronto 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 Já estão na casinha nova Ai, que felicidade Alegria De estarem soltas Pronto Ficam aqui separadinhas Até crescerem um pouquinho mais E poderem ficar soltas por aí Pronto Legenda Adriana Zanotto